O que eu achei mais legal foi esse chapazinho do meu bichinho. Oiê! Aqui é a Agatha e esse é o nosso primeiro desafio festeiro, onde você me desafia a fazer uma festa do jeitinho que você quer e com as suas dificuldades eu vou ajudar a resolver. Eu coloquei lá no stories uma caixinha perguntando aí qual o desafio que você me faz e tive um monte de respostas. E o nosso primeiro desafio foi pra Sabrina, olha só. Te desafio a fazer uma festa safari no azul bebê e branco sem usar verde. Eu amei esse desafio. A melhor forma de você inovar num tema é mudando a paleta de cores. É uma forma fácil de fazer algo diferente e inovando aí na decoração. Vamos ver a minha versão pra esse safari? Então vamos às inspirações pra essa decoração. Como a paleta de cores já foi definida pelo desafio que a Sabrina me fez, então eu vou utilizar o azul e o branco e vou acrescentar aí o cinza, que é uma corzinha neutra que super combina aí com o azul e o branco. E vai continuar nessa carinha assim mais baby pra essa decoração. Falando em baby, eu vou me inspirar também em alguns desenhos dos bichinhos do tema safari com essa carinha mais fofinha e vou desenhar os meus próprios bichinhos que eu pretendo colocar no painel. Então agora eu vou começar a fazer o projeto digital e é legal que esse tema, mesmo tendo uma paleta de cores diferenciada, ele vai continuar sendo caracterizado pelos bichinhos, por folhagens, coisas que lembrem o tema safari. Então vamos ao projeto pra gente visualizar bem direitinho como vai ficar essa decoração. Então vocês estão vendo agora a tela do meu computador, eu finalizei o projeto aqui, desenhei esses bichinhos bem fofos pro painel. Outra forma de ilustrar esse tema é utilizando estampas de bichinhos, né? Então aqui na frente da mesa eu vou utilizar essa estampa de zebrinha pra dar aqui mais um efeito de safari. Eu acho que faltam umas folhagens também. Então aqui eu tenho umas folhagens que eu posso cortar de papel e colocar aqui saindo dos balões. Eu acho que vai dar um efeito legal e é algo fácil e barato de fazer também. Então é isso, eu acho que finalizei aqui o meu projeto e agora mãos ao aula pra deixar tudo prontinho e lindo. Amanhã é a montagem da decoração, então hoje eu fui fazer a correria pra deixar tudo prontinho pra amanhã. Já fui comprar papel, já fui comprar balão, já fui comprar bichinho. Olha só, temos bichinho de papel, esses aqui eu mandei imprimir na gráfica, empuxei 300 gramas e daí cortei na tesoura mesmo. Temos os bichinhos aqui, ó, que eu comprei da Cris bem baratinhos mesmo, mas esses aqui eu vou dar um jeitinho neles porque eles estão fora da paleta de cores da festa, então aguardem aí até o final do vídeo pra ver como que eles vão ficar. O que eu vou inventar com eles. E aqui, ó, comprei esse papel carmin pra recortar, eu vou fazer tiras e vou fazer aquele efeito de zebra, aquela estampa de zebra na frente da mesa com eles, tá? Comprei também os balões, vocês sempre me perguntam qual a marca de balões que eu uso, então. Os cinzas eu comprei da Sempertex, os brancos eu comprei da Qualatex e eu comprei esse daqui também, que se chama Agathe, que tem esse efeito marmorizado, que é meio que pra imitar, que eu vou usar imitando o efeito de zebrinha, tá? Então, mãos à obra! Vamos começar aqui a montagem colocando os pratos, as peças da mesa, pra depois a gente ir pro painel. Aqui eu tô utilizando os bolinhos fakes que eu já usei em outras peças, eu acho muito legal a gente poder reutilizar materiais, até porque se você trabalha com isso assim, você lucra mais e também ajuda o meio ambiente. Aqui eu tô utilizando hortências artificiais, a hortência é uma flor muito legal pra você utilizar quando a paleta de cores tem azul, porque ela tem a versão azul, né? Então é difícil ter flores nessa cor e a hortência super combina com festas masculinas, por ser azulzinha. Eu vou utilizar aqui os nossos bichinhos de safari, que eu pintei de branco, com, ó, chapéuzinho de papel na cabecinha. Eu vou usar eles como topo de bolo. Eu pintei de branco com tinta spray e depois passei uma tinta PVA acrílica com pincel pra dar uma acabadinha aqui pra ficar mais bonitinho. E isso é muito legal, é uma forma de você poder utilizar, né, os bichinhos na paleta de cores da festa quando eles são coloridos. Eu já fiz isso numa festa dinossauro, ó. Clica aqui pra você dar uma olhada nessa festa. Eu coloquei todos os dinossauros dourados. Pro chapéuzinho não ficar caindo da cabeça do bichinho, você cola com cola quente. E aqui, ó, eu fiz uma bandeirolinha. Eu adoro colocar essas bandeirolas de papel em cima do bolo. Dá esse ar festivo e de festa feita à mão, que eu amo, né? Ó, como esse porro do elefante vai dar de aqui, não tá? Hum, o leuzinho ficou muito alto. Ó, compra maquininha baratinha. Dá nisso. Agora não funciona o sensor aqui, tem que ficar ligado na tomada direta. Vamos lá. Pra fazer uma alegria na mesa aqui, eu vou colocar umas estrelinhas cortadas em papel, já que os nossos bichinhos estão na noite, no céu. Então, umas estrelinhas aqui vão fazer um carinho na mesa. Desafio dado era desafio cumprido. Mas não é só isso. Agora a minha decoração vai passar pela avaliação criteriosa dele que sonha em ser youtuber, que monta a festa desde que nasceu, Theo Torres. Chamado carinhosamente por mim de Theo Zuchu. O que eu achei mais legal foi esse chapéu do meu bichinho. A senhora é estrela. Eu acho que não tem nada a ver. Nada a ver as estrelas? Essas estrelas não estão grudadas aqui. E daí? Você fez uma avaliação criteriosa ali. Conta pro pessoal o que você achou dessa decoração do safári azul e branco. A mamãe mandou bem o desafio? Sim. O que você mais gostou? O que ficou mais maneiro? Os animais com o chapéuzinho em cima. Ah, os animais com o chapéuzinho. Ficou fofo, né? Porque eles estão comemorando pra festa, então tinham que estar com o chapéuzinho. Né? Sim. E tem alguma coisa que você achou que não ficou legal? A gente pegou umas coisas que não tem nada a ver. Nada a ver? Mas é um céu, olha lá. Eles estão voando no céu, na nuvem, na lua. Mais ou menos. As estrelas estão... Então agora vamos à nota, né? Então agora vamos ao passo a passo a passo a passo a passo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma